Oi, tudo bom? Eu sou a Tiara Ney do Estúdio Tute e hoje eu quero falar com vocês sobre fita banana. Isso mesmo, tem várias marcas no mercado e eu quero te contar o que eu acho de cada uma delas e até sobre fazer a própria frita banana. Se esse é um tema que te interessa, já dá um like aqui embaixo e me encontra depois da vinheta. Vocês sempre, sempre, sempre perguntam lá no meu Insta, o arroba Estúdio Tute, qual é a fita banana que eu uso. Eu já mostrei algumas vezes em alguns vídeos, mas tá aqui ó, de novo. A fita que eu normalmente uso é essa aqui, da Mimo. Além dela, quando eu preciso de mais agilidade, eu uso também essa outra aqui ó, pré-cortada, da Toque Cree. A principal diferença entre elas é que a da Mimo vem em rolo, essa da Toque Cree vem assim, cartela pré-cortada em quadradinhos. Ambas são de excelente qualidade e nunca me deram problemas. Pelo preço, eu te recomendo a usar a da Mimo, que tá venda na loja da Silhouette Brasil, porque o rolo vem bem mais fita do que vem numa cartela e é quase o mesmo preço. Essa aqui é uns 15, 16 reais e essa aqui é uns 13, 14 reais. Mas a verdade é que tem horas que é tanto pedacinho de fita pra colar, pra cortar e colar, que eu acho muito mais prático usar a pré-cortada, pra economizar tempo. Eu compro as minhas pré-cortadas ou na Personal Art ou na Infoléu, e tem cupom de desconto pras duas lojas aqui embaixo na descrição do vídeo. E falando em economizar, eu sei que a gente vive numa busca constante de materiais mais em conta, pra baratear os nossos custos e aí automaticamente melhorar a nossa rentabilidade, a rentabilidade dos nossos produtos, certo? E isso tá certíssimo, a gente tem mesmo que sempre buscar os melhores ou os maiores ganhos. Mas acontece que tem duas situações que, no meu ponto de vista, o barato sai caro. A primeira delas é quando a gente resolve comprar a fita banana da China. E eu já fiz isso por aqui, e eu tive duas experiências totalmente diferentes. Como eu gosto muito de usar a pré-cortada, eu procurei por um fornecedor desse modelo. E quando as cartelas chegaram, até me assustei, porque elas eram bem pequenas, o quadradinho era muito pequeno, mas a altura delas era bem boa e a cola era bem resistente. Então no fim, deu tudo certo, eu usei bastante, mas eu pedi pouquinho. E aí quando já tava pra acabar, eu fiz um novo pedido, e aí foi que deu ruim. As cartelas novas, elas vieram com uma fita super fininha, com só 1mm de espessura, e com a cola super ruim. Eu até tentei usar ela em alguns projetos, e até nas caixinhas da festa da minha filha, mas os apliques ficavam soltando, foi um desespero. Foi um total desperdício de dinheiro tentar fazer essa economia. E a segunda situação é quando vocês me falam em fazer a própria fita banana com EVA e dupla face. Ai gente, sério, me dá arrepio aqui, só de pensar em ficar uma hora cortando e colando EVA na fita dupla face pra fazer um rolo de fita. Isso porque a minha hora de trabalho pra empresa funcionar custa muito mais do que um rolo de fita custa. Ou seja, se eu passar uma hora fazendo a minha própria fita, em vez de fazer outra atividade importante pra empresa, eu tô perdendo dinheiro e não economizando. Quando eu fiz a minha planilha pra descobrir o valor da minha hora de trabalho, com base nos gastos que eu tenho, no salário que eu quero ganhar, e até na quantidade de horas que eu realmente consigo trabalhar por mês, eu me dei conta de que a minha hora de trabalho é valiosíssima, ela custa caro, e que não dá pra ficar desperdiçando ela com um insumo, um produto que custa tão pouco dinheiro. Então, a não ser que você esteja totalmente sem encomendas, que não tenha realmente nenhuma atividade mais importante, mais lucrativa, ou mais gerencial pra fazer na sua empresa, o que é bem difícil, fazer a própria fita banana realmente não vale a pena. Agora, me conta aqui embaixo qual é a fita que você usa, e o que você acha dessa ideia de fazer a própria fita. Eu quero saber a sua opinião também. Se você gostou desse vídeo, já dá um like aqui embaixo, e se inscreve no canal pra ficar sabendo quando tem vídeo novo, primeiro. Um beijo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho